Animai-vos, povo baiães, baiães Fim da escravidão, redução de impasto A libertação, alertando o povo Que está pra chegar, tempo feliz Liberdade tema que estava lá Movimento que cresce, popular manifesto Igualdade de raça, gênero no protesto Maiores manifestos, no comando Pela democracia e pelo seu direito Mas foram perseguidos, severamente punidos Executados, esportejados pelos seus inimigos Animai-vos, povo baiães Que está por chegar, o tempo feliz da nossa liberdade O tempo que todos seremos iguais 1799, ano de luta e sangue Enforcamento dos jovens, os nobres negros Guerreiro, decapitado, escolado Entregue ao tempo e o sol Nas praças de Salvador Onde o moncheiro invade Desconfortando a margem Trazendo pânico ao povo Onde a atração é os corpos Do dia 8 até 11 já se fazia Três dias, cidade escurecia Só de abutre ao dia Cena de filme, mas é um fato histórico Relevante e real Visamos mais episódios Onde o agressor tem domínio Persegue o negro atrevido E isso veja até hoje Corremos risco contínuo No dia 13 foi recolhido Os copos de Lucas, tanta Luiz Gonzaga, João de Deus Manuel Faustino E último fugitivo Luiz Pires Maldito onde ninguém mais ouviu Resolta dos gusos É chegado o tempo Para a vossa ressurreição Suas devassas não terá mais vez Precagoentes identificados Animados ao povo baiente Salvo os ancestrais revolucionários Põe as palavras de ordem Na voz do poeta Convoca as baixadas Ururra as favelas Faz ecoar o grito dos mártires Por plena liberdade Luta sem trégua Lucas Gonzaga, Faustino de Deus Recado é de nós Aqui não morreu Se fazem presentes Terceira geração dessa guerra Maldição no justo não pega Somos insurgentes Ao comando do tempo Agora ninguém se rende Tempo vai pular e lei Eu venho demorar só Tempo vai pular pra tempo Eu venho demorar só Ah, eu venho Eu venho demorar só Ah, eu venho Eu venho demorar só Tempo vai apoiar Para que ressuscitem Do abismo da escravidão Para levantar A sagrada bandeira Da liberdade Animado o povo baiense Há de chegar a tempo mais feliz Estou falando de nossa liberdade Resgatar o poder da raiz Afaiate de ofício Guerreiro por vida Luta compromisso Minha bandeira eu vinco Em todos que traíram propósito ativo Existindo, lutando, gritando sempre por nossos ideais Onde todos seremos irmãs e irmãos Onde todos seremos iguais Liberdade, igualdade, fraternidade Somos a revolta na modernidade Revidicando e sendo morto por tarde Não desistiremos Isso não é fácil Esquartejaram-me Espalhando terror Que não intimida a gente O que mata minha carne Eterniza minha alma Mas vocês tratam presente Esquartejaram-me Espalhando terror Mas não intimidam a gente O que mata minha carne Eterniza minha alma Mas vocês tratam presente